Olá, muito boa noite. A volta de uma antiga polêmica. Hoje o Panorama discute o projeto de lei que muda as regras para aprovação de agrotóxicos no país. Enquanto agricultores pedem mais agilidade no processo, ambientalistas alertam para os riscos do uso indiscriminado destes produtos. Veja também, protestos de caminhoneiros contra o aumento dos combustíveis chega ao terceiro dia. Aqui no estado, os bloqueios de rodovias já provocam desabastecimento nos postos. E ainda, Grêmio recebe defensor na última partida da fase de grupos da Libertadores. Os protestos contra o aumento no preço dos combustíveis ganham força aqui no estado. Milhares de motoristas e agricultores marcaram presença em mais de 30 pontos de manifestações nas estradas. Os atos de paralisação dos caminhoneiros já começam a ter reflexos na economia e na vida da população. Em algumas rodovias, o trânsito ficou lento ou congestionado e faltou combustível em postos do interior. Hoje, a Petrobras anunciou pelo segundo dia consecutivo redução do preço nas refinarias. Mas o valor é considerado insuficiente e a greve não tem previsão de acabar. Na BR-472, em Itaqui, na fronteira oeste, um caminhão foi atingido por tiros após passar por uma manifestação de caminhoneiros no trevo de acesso à cidade. O motorista, de 48 anos, furou o bloqueio para tentar seguir viagem. Ninguém se feriu. Em Pelotas, no sul do estado, um protesto de caminhoneiros provocou congestionamento na BR-392. O local serviu como ponto de encontro para centenas de motoristas. Houve queima de pneus. Nesta quarta-feira, já se registrava falta de combustíveis em alguns postos do município. A Praça Rui Barbosa foi o local escolhido por agricultores para protestar contra o aumento do diesel em Tapes, na região da Costa Doce. Tratores e colheitadeiras foram estacionados nas ruas como demonstração de paralisação do trabalho e apoio aos caminhoneiros. Posso dizer que o diesel é um dos grandes responsáveis, entendo, por essa nossa lavoura, está extremamente cara. Imagina você que se nós tivermos um trator de médio porte trabalhando 20 horas por dia, esse trator consome, no mínimo, no mínimo, R$ 800, R$ 700, R$ 800 de óleo diesel por dia. Caminhoneiros e agricultores completam três dias de manifestação na BR-153, em Cachoeira do Sul, na região central. Quem passa por lá está sendo convidado a se juntar ao movimento. Apenas os veículos de carga são impedidos de seguir viagem. É muito importante essa união agora do Porto Rural com o caminhoneiro, para mostrar nesse governo que, assim como está, não tem como continuar. Eles parem de roubar o dinheiro em mala e apliquem em cima do produtor rural, do trabalhador rural, do caminhoneiro, de todo mundo que quer trabalhar. E o protesto segue por tempo indeterminado. As recentes reduções anunciadas pela Petrobras no preço dos combustíveis nas refinarias não são vistas com bons olhos pelas categorias. Aquele CID, ele quer tirar 25% do CID. Não tirar 25% do combustível, é 25% do CID. E você vai equivaler a 4 centavos no litro, isso aí é incabível, é inaceitável. E o Palácio Piratini instalou hoje um comitê para acompanhar a situação dos protestos em todo o Rio Grande do Sul. Em nota, o governo defende o diálogo para superar o impasse e alerta para o risco de desabastecimento e de prejuízos a importantes setores da economia gaúcha. E veja daqui a pouco, ainda hoje, como foram os protestos dos caminhoneiros na região metropolitana de Porto Alegre. E diante desses protestos contra o aumento dos combustíveis, uma boa notícia vem de um município da região metropolitana. Confira no resumo do dia. A passagem de ônibus baixou 25 centavos em Campo Bom, no Vale dos Sinos. A semana começou com a tarifa no valor de R$ 3,30. A redução foi possível com a isenção do imposto sobre serviços e o subsídio de 50% no preço da passagem para idosos acima de 60 anos. A prévia da inflação oficial em Porto Alegre fechou maio com aumento de 0,67%. Foi a terceira maior variação apurada pelo IBGE no país. O IPCA-15 da capital gaúcha foi pressionado principalmente pela alta de 5,5% na energia elétrica e de 1,4% no vestuário. Entre os alimentos, o destaque é para o aumento de mais de 50% no preço da cebola. A Polícia Civil deflagrou hoje na região metropolitana e na Serra a Operação Torre Negra, de combate à lavagem de dinheiro. Foram apreendidos computadores, documentos, armas de fogo e munições. A ação investiga uma organização criminosa que lesou mais de 800 pessoas através da venda de imóveis na planta que nunca eram entregues. O prejuízo chega a R$ 90 milhões. Começou hoje o Fórum Internacional de Tecnologia da Informação do Banrisul. Um evento que tradicionalmente reúne especialistas nacionais e internacionais para debater as perspectivas de transformação nos serviços de governos e sistemas financeiros, visando facilitar a vida dos clientes. O Fórum traz mais de 40 painelistas do Brasil e exterior que vão discutir o que está sendo chamada de a era da inovação disruptiva. É uma série de tecnologias como hoje em dia a inteligência artificial, internet das coisas, o IoT, a própria segurança da informação. São tecnologias que evoluíram muito nesses últimos anos e hoje permite essa velocidade muito grande na mudança com impactos na sociedade, em serviços, as formas como os serviços são oferecidos. O Fórum de TI também traz as inovações tecnológicas que vão estar presentes no dia a dia da população, no sistema financeiro e nos processos de produção e comércio. No estande do Banrisul está em teste a função do aplicativo que vai permitir a abertura de conta corrente de forma digital. Ir à agência fisicamente logo, logo vai ser coisa do passado. A partir do segundo semestre desse ano, vai ser possível depositar cheques pelo aplicativo. O cheque fica em posse do cliente, ele fica como fiel depositário do cheque até ele ser compensado. O cheque sendo compensado, em 60 dias ele pode destruir o mesmo. O banco tem o controle da duplicidade do cheque. Então, se eu depositar duas vezes o mesmo cheque, ele vai ser negado. O 11º Fórum de Tecnologia da Informação do Banrisul tem inscrições gratuitas e prossegue até amanhã no terceiro andar do Bourbon Country, em Porto Alegre. E ainda hoje, vejo os protestos dos caminhoneiros na região metropolitana de Porto Alegre. E depois do intervalo, o Grêmio enfrenta a defensor em busca da liderança do Grupo 1 da Libertadores. E depois do intervalo, o Grêmio enfrenta a defensor em busca da liderança do Grupo 1 da Libertadores. E depois do intervalo, o Grêmio enfrenta a defensor quem obriga a criança a vender no farol, hashtag neles. Põe criança para trabalhar no campo, hashtag neles. Criança ajudando no comércio, hashtag neles. O trabalho infantil é uma violência contra o futuro das nossas crianças. Mostre que você é contra essa prática que atinge milhões de meninos e meninas em nosso país. Poste sua foto ou vídeo com esse gesto nas redes sociais com a hashtag Chega de Trabalho Infantil. Essa é a nossa bandeira. Participe! Trabalho Infantil, hashtag neles. Com o tempo, a gente vai se acostumando com a ideia. É um pouco difícil, mas a gente tenta fazer o melhor. Uma em cada cinco crianças nascidas no país é filha de jovens entre 10 e 19 anos. A adolescência é um turbilhão de emoções. Junto com isso, vem uma gestação. E mesmo em mulheres com mais idade, também assusta. Gravidez precoce, gestação indesejada, não planejada. Nesse contexto, a maternidade tem muitos nomes e muitas causas. No TV Repórter, o olhar de quem está à espera e a perspectiva de quem já enfrentou esses desafios. Tornar-se mãe é tornar-se a principal dentro daquela relação familiar, com esse poder de gerar vida. Nesta quinta, 10h15 da noite. Nós vamos agora falar de esporte aqui no Panorama. Já está conosco a Cristiane Matos. E o Grêmio já está lá em campo pela Libertadores, naquela que é a última partida da fase de grupos para o tricolor, certo? Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. É isso mesmo. Vai começar daqui a pouquinho, às 7h15, a partida entre Grêmio e Defensor. Se vencer esse jogo, o Grêmio fica na liderança do Grupo 1 e também com a segunda melhor campanha entre todos os times da Libertadores, ficando atrás apenas do Palmeiras. O que é uma grande vantagem, uma vez que o tricolor vai poder decidir a maioria de suas disputas de mata-mata em casa. Para o jogo de hoje, Renato poupou o Bruno Cortes e não conta entre os titulares com Everton, Jael e Arthur. No lugar dos quatro, entraram Marcelo Oliveira, Michael Suell, Tony Anderson e Cícero, respectivamente. Lembrando que o Defensor já está eliminado e joga essa partida para ficar em terceiro lugar e conseguir uma vaga na Sul-Americana. Já pelo lado do Inter, hoje ocorreu o julgamento do meia da Alessandro sobre os incidentes no Grenal. E o jogador foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão. Ele foi vetado pelo Departamento Médico para começar o Clássico, mas ficou no banco de reservas e se envolveu num bate-boca com o gremista Luan. Na ocasião, ele chegou a acertar um soco no meia tricolor. A punição começa a contar a partir deste final de semana no jogo contra o Corinthians. Por hoje, eram essas as informações, Lília. Um bom jogo aos gremistas e uma boa noite a todos. Uma boa noite, Cris. Até a próxima. Uma antiga polêmica volta à Câmara dos Deputados. Tramita na Comissão de Desenvolvimento Urbano um projeto de lei que muda as regras para autorização de uso de novos agrotóxicos no país. O texto de autoria do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também diminuiu o poder do Ibama e da Anvisa na liberação dos produtos. Trocar o termo agrotóxico por produto fitossanitário ou produto de controle ambiental. Essa é uma das mudanças previstas pelo projeto de lei 6.299 em tramitação na Câmara dos Deputados. E resume bem o debate. De um lado, ambientalistas preocupados com a segurança alimentar da população. De outro, ruralistas que consideram a legislação atual defasada e um empecilho para a chegada de produtos mais seguros às lavouras. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul defende a aprovação da lei para agilizar o processo de liberação de novos produtos, que hoje chega a 10 anos. Hoje ela tramita na Anvisa primeiro, depois no Ibama e depois no Ministério da Agricultura, ou seja, separadamente. A proposta nossa é que seja o quê? Seja ao mesmo tempo. Então, já entre o registro na Anvisa, entre no Ibama e entre no Ministério da Agricultura e eles têm um prazo de um ano para poder fazer todos os testes e analisar se há algum risco ou não. Já os ambientalistas consideram as mudanças um retrocesso. A legislação gaúcha e a brasileira, que é mais, é muito suave, mas pelo menos um mínimo de defesa da população. Agora querem retirar isso. Querem retirar uma coisa que é tóxica e foi declarado que é obrigado a usar esse nome, não podia mais usar o nome defensivo agrícola, isso é uma decisão judicial. Querem voltar para defensivos fitossanitários com uma coisa que tem que dizer é tóxica, porque as pessoas põem na mão, põem na boca, pegam a criança pequena depois de tratar e matam seus filhos. Apesar de prever consulta ao Ibama e à Anvisa, o projeto determina que na hora de liberar um novo produto, a palavra final fique com o Ministério da Agricultura. Na prática, isso quer dizer que mesmo com pareceres contrários na área da saúde e do meio ambiente, um agrotóxico poderia ser liberado para uso. E esse é um dos pontos mais polêmicos da proposta. Botar o Ministério da Agricultura com todo o respeito a autorizar ou não agrotóxicos e tirar o meio ambiente e a saúde, que são os ministérios mais importantes sobre agrotóxicos, é botar a raposa a cuidar das galinhas. Realmente isso aí causa, principalmente no consumidor e para os ambientalistas, um certo, digamos, preocupação do que está por vir aí. E esse ponto especificamente, a gente acha que pode ser adequado, sim, no substitutivo ou numa própria emenda de plenário. Como mais de 40% dos deputados, hoje tem ligação com a bancada ruralista, a expectativa é de que o projeto seja aprovado na Comissão Especial da Câmara, mas depois ainda precisa ser votado em plenário. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o ponto de vista da Associação Brasileira de Agroecologia, está aqui um membro da Associação, José Renato Barcelos. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a gente viu aí na matéria um resumo do que tem nesse projeto de lei. Eu queria iniciar te perguntando como é que esse projeto pode realmente ameaçar a segurança alimentar e a saúde da população. Bom, o problema é que no pacote dos, o que nós chamamos de pacote dos venenos, no PL 6922 de 2002, estão inseridos uma série de projetos. Dentre eles, o mais importante é do deputado Kovac Filho, que altera, praticamente revoga a lei dos agrotóxicos. Então, além de flexibilizar a lei e transferir, como foi muito bem dito pelo presidente da Agapã, o controle para o Ministério da Agricultura sobre a liberação de novos tipos de agrotóxicos, ainda cria a denominação de agrotóxico para defensivo e fitossanitário e enfraquece o poder de fiscalização da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente. Então, o problema não é só a flexibilização, é a transferência de poder para o Ministério que a gente sabe que é dominado por um ministro que tem altos interesses no agronegócio. E nisso, entram quais os riscos para a saúde, diretamente falando? Diretamente falando, por exemplo, esse projeto propõe a criação da Comissão Técnica Nacional de Fitos Sanitários, CTN Fito. Essa comissão vai ter o poder de deliberar sobre a liberação dos agrotóxicos. Ela é criada praticamente a imagem da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança que hoje se encarrega da liberação dos organismos transgênicos. É uma comissão com poder deliberativo, mas totalmente parcial, influenciada pelos interesses dos grandes grupos econômicos e, na realidade, vai vulnerabilizar mais ainda a proteção ambiental, e, sobretudo, a proteção da saúde da população também, que é o mais grave. Que doenças? Doenças ligadas aos agrotóxicos. A pesquisa já está apontando uma série de doenças importantes, já como o câncer, como os distúrbios endócrinos, que são muito importantes, também doenças de Parkinson ligadas aos agrotóxicos. Cada vez mais os pesquisadores estão chegando à conclusão de que tem tudo a ver a contaminação por agrotóxicos, inclusive pelo leite materno, como ultimamente se descobriu, e uma contaminação geral da população, ou seja, alteração, uma alteração desse calibre, não só para flexibilizar a legislação atualmente, que atualmente exige, mas para criar mecanismos, é criminosa, vamos dizer assim. E o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos, desde quando? E o Rio Grande do Sul está inserido como também? Desde 2008, o Calculex consome em torno de um bilhão de litros de agrotóxicos por ano aqui no Brasil. Nós somos os campeões mundiais em consumo desde 2008, com aproximadamente de 5 a 9 litros por ano, por habitante. O Rio Grande do Sul se destaca na região sul no consumo, dos três estados do sul é o que mais consome. E no cenário nacional também. Certo. E sobre, rapidamente, sobre a liberação de produtos, que é o que os ruralistas criticam muito a legislação, dizem que está defasada e que isso está prejudicando a liberação de produtos mais modernos. Essa liberação desses produtos, ela não poderia diminuir o uso de agrotóxicos? A liberação... A lei atual tem uma série de mecanismos de controle. Ela não precisa ser alterada para que essa liberação seja feita de uma forma acelera. É verdade que nós temos ainda poucos técnicos, infelizmente, para dar conta do volume de trabalho que é demandado. Ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, tem um número de 800 a 1.000 técnicos encarregados de liberação desse tipo de produto e nós temos aqui 5% disso, com muito mais consumo de veneno. Ou seja, realmente existe um delay aí nessa liberação. Mas isso não é motivo para que se altere a lei. Basta reequipar os quadros, né? E deixar o controle com a Anvisa e com o IBAM, ou seja, com o Ministério do Meio Ambiente e com a Saúde também. Isso é muito importante. Sobretudo porque está em disputa duas formas, dois projetos de desenvolvimento, que é o projeto que é alicerçado pela Revolução Industrial, pela Revolução Verde, sobretudo, e pela agroecologia, que é o que nós propomos como alternativa a isso. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado e ainda os protestos dos caminhoneiros aqui na região metropolitana. A quinta-feira segue com tempo firme na maioria das regiões do Estado. Vamos dar uma conferida aqui no mapa porque a frente fria e seca continua atuando sobre o território gaúcho e mantém as temperaturas baixas. A previsão é de geada ao amanhecer em quase todas as regiões. O sol prevalece no restante do dia. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em Cachoeira do Sul, na região central, mínima de 5 graus e máxima de 17. Amanhecer gelado também em Uruguaiana com mínima de 5 e máxima de 17 graus. E cerca de 20 mil peças foram arrecadadas no primeiro dia da campanha do agasalho na capital. Lançada pela manhã no passo municipal, a campanha segue até o dia 23 de agosto. As doações serão recolhidas em 63 pontos de coleta espalhados pela cidade. A meta da campanha do agasalho neste ano passou de 255 mil para 300 mil peças de roupas, cobertores, calçados, fraldas descartáveis, alimentos e produtos de limpeza. No ano passado, mais de 30 mil pessoas foram beneficiadas. A gente dá uma prioridade para os nossos abrigos, para os nossos equipamentos públicos, para as escolas, para as entidades que são conveniadas com a prefeitura, com as entidades assistenciais que cuidam dos idosos. Então, toda a nossa rede de acolhimento é beneficiada. O Fala Município desta semana entrevista o prefeito de Dom Pedro de Alcântara. Com mais de 2.500 habitantes, o município faz parte da região metropolitana e tem como principal atividade econômica a produção agrícola, principalmente o cultivo da banana. Fala Município, hoje com o prefeito de Irceu Pinho Machado da cidade de Dom Pedro de Alcântara. Conta para a gente quais foram os principais desafios nessa metade de mandato, as principais dificuldades e o que o senhor pode falar aí que trouxe para a comunidade lá do litoral? Bom dia, Simone. Nós, município de Dom Pedro de Alcântara, município do litoral norte do Rio Grande do Sul, município essencialmente agrícola, e a nossa dificuldade, eu acho que como os demais municípios do estado do Rio Grande do Sul, que atravessam uma crise econômica muito difícil, tendo o âmbito nacional quanto municipal, nós, sendo município agrícola lá, a demanda nossa lá é com relação a estradas rurais, que são muitas estradas rurais, são aproximadamente 40 quilômetros dos estados rurais, e atender a demanda dos agricultores, que é o mais que nos angustia, na verdade. Hoje, nós, assim, estamos fazendo um trabalho à frente da gestão, priorizando a agricultura familiar, e também a saúde, a educação, não podemos esquecer, mas eu penso, assim, nesse um ano e três meses, quatro meses de gestão, nós assumimos um município com bastante precariedades, equipamentos sucateados, enfim, mas com o apoio da população que nos compreende nesse momento tão difícil da economia, também com o nosso quadro de funcionários que a gente tem que sempre ressaltar que está junto conosco, secretariados, a gente está fazendo um trabalho de reestruturar o município, no sentido de melhorar e dar qualidade de vida para as pessoas que lá residem. Então, é pensando nesse sentido que nós estamos trabalhando forte para procurar recursos, procurar também parcerias com outros municípios da região para tentar solucionar os problemas do dia a dia da nossa cidade. Projetos, prefeito, o que a gente pode esperar pela frente de iniciativas que estão sendo gestadas pela prefeitura? Nós temos vários projetos, entre eles, melhorias nas estradas rurais, como eu falei, já que o nosso município é agrícola e precisa de uma demanda muito grande nessa área para facilitar o escoamento da produção agrícola. Então, nós estamos com um projeto muito bom com equipamentos que a gente conseguiu também ao longo desse ano e pouco conseguir, compramos algumas máquinas com recursos próprios, outras com emendas parlamentares. Estamos investindo pesado na parte das estradas rurais, na agricultura familiar, inclusive criando cooperativas entre os agricultores, que é importante essa parceria também com o município, associações e cooperativismo. E é desta forma, empreendendo na área rural, também não esquecendo da área da saúde, que é muito importante. Nós estamos lá em um município muito pequeno com apenas um posto de saúde, mas com três médicos hoje que trabalham conosco, profissionais muito competentes, por sinal. Então, a nossa saúde também está indo bem. A questão da educação, também implantamos várias situações, estamos dando condições de trabalho para os profissionais da educação. Nós temos uma escola polo no município, mas que atende a demanda de todo o município e que precisa de um carinho especial. Nós estamos com os professores, qualificando os professores no dia a dia, estruturando as escolas, estamos com a escola em construção, a escola nova no município, uma creche que vai começar a ser construída agora em seguida também, com recursos federais. Tudo isso estava parado em que a gente está dando andamento. Então, são vários projetos na área da saúde, educação e na agricultura, num todo, mas eu acho que a gente está no caminho para desenvolver melhor o nosso município. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na TVS. Simone Feutes para o Panorama. E voltamos a falar do protesto dos caminhoneiros. Entre os transtornos causados pela paralisação, está o risco imediato de faltar combustível nas bombas. Segundo o Sul Petro, aqui no Estado, pelo menos 14 municípios estão em alerta e podem ficar sem combustível já nesta quinta-feira. Na mesma situação, estão vários postos da capital. A greve também afeta a comercialização de produtos na maior central de abastecimento do Estado. A CEAS admite que a situação deve gerar problemas de abastecimento em supermercados e feiras amanhã à tarde. E com o movimento dos caminhoneiros gerando prejuízos em diferentes setores da economia, algumas manifestações estão acontecendo bem pertinho da capital. Na RS-040 em Viamão, há cerca de 50 caminhões parados em um posto de gasolina na altura do quilômetro 18. Bebidas e material de construção são as cargas mais comuns nesse ponto. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e estão pedindo aos motoristas para diminuir a velocidade pelo movimento de pessoas na pista. O governo enxerga alguma coisa para nós. Entrando para nós com a população que também tem carro, não é só caminhão, para nos apoiar também, que estão nos apoiando, a maioria que passa aqui está nos apoiando. Mais à frente, no quilômetro 26, no acesso à estrada do cartório, em Águas Claras, dez caminhões carregados de latinhas estão parados em frente à empresa fornecedora. Fábio carregou na madrugada de segunda quando iria para Buenos Aires. Esperar, tomara que o povo aí, os corruptos, tomem vergonha na cara e liberem pelo menos para a gente botar o diesel pelo menos mais barato, senão não tem condições de manter esse Brasil aí. Em Canoas, também em protesto contra o preço dos combustíveis, motoristas de aplicativos bloquearam os acessos à refinaria Alberto Pasqualini e impediram a entrada de caminhões tanque. No meio da tarde, a tropa de choque da brigada chegou ao local. Por causa da manifestação, o trânsito ficou lento na BR-116. E uma última informação, a Prefeitura de Porto Alegre informou que a circulação dos ônibus na capital será de hora em hora devido à falta de combustível. O cronograma vai seguir a tabela normal apenas nos horários de pico. E o Panorama volta amanhã, às sete da noite. Uma ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri